E aí Guilherme Duarte, me derrubaram aqui Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela tá no baile do Elisa, dando a jerequinha, safadinha Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Esse é o Guilherme Duarte, o rei das melodias Esse é o Guilherme Duarte, o rei das melodias Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela tá no baile do Elisa, dando a jerequinha, safadinha Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Véio, indiferente, dá pro Guilherme Duarte e a tropa presente Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela tá no baile do Elisa, dando a jerequinha, safadinha Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Esse é o Guilherme Duarte, o rei das melodias Esse é o Guilherme Duarte, o rei das melodias Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela mente pro pai, a mãe que vai pra casa da amiguinha, mentira Ela tá no baile do Elisa, dando a jerequinha, safadinha Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Véio, novinha, sentando na favela, Elisa Maria Véio, indiferente, dá pro Guilherme Duarte e a tropa presente Ela mente via, com lança na mão, sarrando nas piranha, essa é a vacação E aí, Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui, ó!